Oi amadas, eu sou Cláudia Lopes, trabalho com artesanato e reciclagem e quero deixar aqui uma mensagem, uma reflexão para você que trabalha com artesanato, com reciclagem e principalmente com o crochê. Tem uma reflexão que eu sou apaixonada por ela e eu gosto muito de observar e lembrar sempre dessa reflexão. O leão quando ele vê o elefante, ele diz assim, olha o meu lanche e o elefante quando vê o leão, diz assim, vixe, ele vai me comer. Então observe a maneira que cada um olha para o outro. O leão não é o mais forte da selva, não é o maior, não é o mais poderoso, porém ele leva todos esses atributos porque ele tem atitude. Ele não quer saber se o elefante é mais forte, é maior, é mais poderoso, vai matar ele, tem mais força. Não, ele parte para cima. Se der para ele comer, se der para ele matar e comer, ele vai, mas ele vai tentar, ele não vai desistir. Já o elefante, quando vê o leão, já começa a ter medo pelo seu rugido, então já começa a diferença daí. Muitas vezes mandam mensagem para mim dizendo, Cláudia, eu não sei fazer crochê, eu sei fazer um tapete, mas eu não sei fazer uma blusa. Então se você sabe fazer um tapete, você vai conseguir fazer uma blusa. Mas se você disser, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você realmente não vai conseguir. Você tem que mostrar para você mesma o que você é capaz de fazer. Você não precisa mostrar nada para ninguém, até porque as pessoas vão torcer para você não fazer as suas próprias blusas, no caso. Então você é capaz. Eu não sou especialista em crochê, mas eu faço as minhas blusas de crochê. Eu invento os meus modelos e faço. Eu não sou especialista em macramê, mas eu faço alguma coisa de macramê. Eu não sou especialista em ponto cruz, mas eu faço alguma coisa de ponto cruz. Eu amo reciclagem. Eu tento reaproveitar as coisas que estão ao meu redor. Eu sou apaixonada por marcenaria. Eu tenho alguns materiais e faço algumas coisas de madeira. Então são essas coisas que você tem que tentar. Não custa nada tentar. Se não der certo, dirmancha e faz de novo. Se não der certo, tenta outra coisa, mas nunca desista daquele objetivo, do que você vai tentar fazer. Não adianta você querer fazer uma coisa muito difícil e dizer, olha, bem que eu disse que não ia conseguir. Então comece sempre das coisas mais fáceis, mais simples. Ok? Beijo. Ótima semana.